Gil do Júnior Sabe-s que tá aqui? O atirador de Zimbabwe Vamos lá, chef Pilonou, vilonou, vilonou, vilonou Vai pilonou, vamos, chef Vai pilonou, vilonou, vilonou Vai pilonou, vamos, chef Vai pilonou, vamos, chef Gil do Júnior Vamos só no passe Vamos só no passe Vamos, chef Vamos só no passe Vamos só no passe, vamos cheVER Pas ao libu, pas ao libu, bê, PAPASO A LIBU, PAPASO A LIBU, PAPASO A LIBU A PAPA DO NENÉ, O BAPA ACABOU D'EM COMENS Vamos já dar ó dead vidro, Bibi Poc 기�oze sem petisco CheVER Vamos lá che Pino no, pino no, vai pino no, vamo xe É pa' mostrar, é pa' mostrar, é pa' mostrar Pipino, 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 pipino É pa' mostrar, homoleado, homoleado tamolexado Homoleado, homoleado tamolexado Homoleado tamolexado Homoleado tamolexado DJ Joutu Junior, DJ Boilux, DJ Peter Franks Xopiuno de bandera Boiluxi, adus Pinolo, 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 vai pinolo, vamo xe Pino no, pinolo, 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 vamo xe Pino no, pinolo, 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 vamo xe Istatropa da geração Da geração Gildo Junior Tchau no, pinolo, 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 pinolo no, pinolo, 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 pino, pinolo, piobra, Rawi Plusicoigne can lo which got over zich